O Centro de Cultura e Lazer José Barroso ficou assim, cheio de gente na abertura do Aparecida Show. A primeira noite da festa teve muita música góspel e emoção de sobra. A cantora Isadora Pompeu abriu as apresentações da nona edição do evento. Chegar em Goiânia é sempre muito carinho, a galera sempre com uma energia muito positiva e estar aqui representando o evangelho, pra mim é um motivo de grande festa realmente. E o público cantou e vibrou com as músicas da Isadora. Eu queria muito vir e tá maravilhoso. Toca demais o meu coração, fala demais comigo. Me sinto fraco pra me defender e no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. A banda gospel Casa Worship também participou da primeira noite de shows. O grupo faz sucesso nas redes sociais, principalmente entre os jovens. Três meses, algo feito, digamos assim, artesanal por nós, sem nenhum grande investimento. E só recebemos feedbacks positivos do Brasil e do mundo. Mais de 16 milhões de pessoas. Mais de 16 milhões de pessoas já tiveram acesso. É uma grande honra pra nós saber que, de alguma forma, fazemos parte dessa cidade, desse estado incrível que é o Goiás. E fomos agraciados com esse convite pra estar aqui e abençoar toda essa cidade em mais um aniversário, né? Mais um ano de vida de Aparecida de Goiânia. Aparecida e Show é uma das maiores festas de rodeio do Centro-Oeste e todo ano atrai milhares de pessoas. E o que é melhor, os portões estão abertos ao público. Não paga nada pra entrar todos os dias da festa. São 200 mil pessoas que estarão passando aqui pelo nosso parque. A expectativa é realmente de quebrar o público do ano passado. E, claro, a cada ano nós projetarmos uma festa ainda maior pra estar comemorando a cada ano do aniversário da cidade. O policiamento foi reforçado pra garantir a segurança do público. A festa, que começou nesta quarta-feira, também comemora o aniversário de Aparecida de Goiânia, que completa 97 anos no próximo sábado. O ambiente é excelente pra família. Amo Aparecida, moro aqui desde os 9 anos e muito bom. Mas é a primeira vez que eu venho, eu devia ter vindo mais vezes. Os shows vão até domingo. Nesta quinta-feira, a atração da noite é Gustavo Lima. Sexta-feira é dia do dono do hit, Jennifer, Gabriel Diniz. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Nayara Azevedo comanda a festa no sábado. Domingo, Léo Magalhães encerra o Aparecida Show de 2019. É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade...